Bom dia com Jesus, amém? Amém! Ixi, mas tá fraco, vamos começar de novo? Bom dia com Jesus, amém? Amém! Agora ficou bom, vamos começar cantando, aproveitar que a gente domingo passado falou sobre os salmos, né? Vamos cantar um salmo também? Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em? União! Vamos falar bem forte, hein? União! União! Dó! Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam sempre em união Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam sempre em união Aperte a mão do seu irmão E dê um sorriso pra ele Aperte a mão do seu irmão E dê um sorriso pra ele E de novo, de novo, mais forte Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam sempre em união Aperte a mão do seu irmão Aperte a mão do seu irmão E dê um sorriso pra ele Tá ficando bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam sempre em união Aperte a mão do seu irmão Aperte a mão do seu irmão E dê um sorriso pra ele Aperte a mão do seu irmão E dê um sorriso pra ele Aperte a mão do seu irmão E dê um sorriso pra ele Agora ficou legal, né? Vamos aproveitar que a gente tá em pé Vamos cantar Caminhando eu vou Qual que é a cidade prometida? Canaã Vamos lá? Caminhando eu vou Para Canaã Caminhando eu vou Para Canaã Caminhando eu vou Para Canaã De novo, agora Deus mais forte Caminhando eu vou Para Canaã Caminhando eu vou Para Canaã Caminhando eu vou Para Canaã Vem forte Glória a Deus Caminhando eu vou Para Canaã Se a mamãe não for Não impede a mim Se o papai não for Não impede a mim Se o irmão não for Não impede a mim Vem forte Glória a Deus Caminhando eu vou Para Canaã Caminhando eu vou Para Canaã E ir para Canaã Caminhando eu vou Para Canaã Se a mamãe não for, não impede a mim Se o papai não for, não impede a mim Se o irmão não for, não impede a mim Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã 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 Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã Muito bem, pode sentar Vamos adorar a Deus com as nossas ofertas E a irmã Alice vai ficar cantando para nós Pode vir É tão bom sair correndo, respirando, puloar Como pode a sementinha, chame lá e ponta Não duvide o segundo da existência de Deus Olhe bem a natureza, ela quer me provar Sou tão feliz, por isso vivo a cantar Pois também eu sou o futuro da criação Ao me criar, dele fez suas mãos e colocou a mão no meu coração A mão no meu coração Amém Deus abençoe para a irmã Alice bem forte Deus abençoe Amém, ficou muito bom o hino Vamos cantar Quem Não Agradece e Não Merece Mais Vamos começar do coro, tá bom? Quem não agradece e não merece mais Deus é muito bom e grandes maravilhas faz Quem não agradece e não merece mais Deus é muito bom e grandes maravilhas faz Sou uma criança, mas já posso entender Que Deus ama a mim e ama você Tudo que Ele faz e que ainda vai fazer Vou agradecer, vou agradecer Quem não agradece e não merece mais Deus é muito bom e grandes maravilhas faz Quem não agradece e não merece mais Deus é muito bom e grandes maravilhas faz Sou uma criança, mas já posso entender Que Deus ama a mim e Deus ama a mim e ama a você Tudo que Ele faz e que ainda vai fazer Vou agradecer, vou agradecer, vou agradecer Quem não agradece e não merece mais Deus é muito bom e grandes maravilhas faz Quem não agradece e não merece mais Deus é muito bom e grandes maravilhas faz Deus é muito bom e grandes maravilhas faz Muito bem! Vamos começar a segunda parte da nossa escolinha com o irmão Henrique? Bom dia com Jesus, amém? Amém! Amém! Graças a Deus, né? Estamos felizes por estarmos na casa de Deus Mais esta manhã Muito bem, então Nós vamos hoje continuar nossa história, né? Falar mais um pouco sobre quem mesmo estávamos estudando? Davi! Muito bem, né? Grande história, né? Muitas coisas aconteceram Então nós vamos falar mais um pouquinho sobre Davi Quem trouxe a sua Bíblia? Vamos pegar nossas Bíblias Vamos abrir ela em 1 Crônicas 1 Crônicas, capítulo 21, versículos 1 e 2 Vamos ficar em pé? No final do culto, então, das nossas colinhas Nós vamos ter uma apresentação aqui especial com nossos irmãos, tá bom? Mas, por enquanto, nós vamos aqui com a nossa história Vamos ficar em pé, quem não ficou ainda Vamos abrir nossa Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 21 Está aqui no começo da Bíblia, né? Então, estou no começo, depois de Reis aqui, né? 1 Crônicas, capítulo 21, mais para frente Achou? Opa! Achou? Quem mais, quem mais achou? Todo mundo já achou? Sim? Vamos ler bem forte, hein? Fala aqui sobre Davi Nós vamos falar hoje um pouquinho mais sobre Davi Algumas coisas que ele fez que não agradou a Deus, né? Vamos juntos, capítulo 21, versículos 1 e 2 Bem forte Vamos lá? Então, Satanás se levantou contra Israel E incitou Davi a numerar a Israel E disse Davi a Joabe E aos maiorais do povo Ide, contai a Israel desde Berseba até Dan E trazei-me a conta Para que saiba o número deles Muito bem Vamos ao finalzinho aqui E trazei-me a conta Para que saiba o número deles Então, hoje nós vamos descobrir o que foi feito ali aquele dia, né? Muito bem, podem se assentar Os irmãos já deixam meio pronto ali Que daqui a pouco eu peço os slides, tá bom? Mas deixa eu fazer uma introdução aqui primeiro Muito bem Então, como nós já vimos, já estudamos Davi, ele apacentava o que mesmo? Quem lembra? O que ele apacentava do pai dele? Ovelhas, né? Ovelhas Ele matou quais animais mesmo? Um urso e um leão, né? Muito bem Ele matou também um grande gigante Qual era o nome dele? Golias Expulsou inimigos de Israel Inimigos que oprimiam ele, né? Conquistou uma cidade chamada Jerusalém Que era a capital ali, né? Ele também levou a Arca da Aliança Você lembra que nós falamos da Arca da Aliança? Que tinha algumas coisas dentro? Levou de volta para Israel, né? Porque os filhos daquele sacerdote ali Tinham levado para a guerra e eles perderam a Arca Então, Davi conseguiu trazer de volta para Israel essa Arca, né? Foram muitas coisas boas que Davi fez Ele compôs hinos, né? O que mais que ele compôs? Cânticos Salmos também, né? Vários Salmos, né? Ele tinha uma Arca e ele era um grande músico, não é mesmo? Vocês lembram disso, né? Davi tinha um coração segundo Deus também Ele dava um bom testemunho de vida Lutou várias guerras Várias batalhas E Deus sempre estava com ele Por isso ele foi vitorioso, né? Mas, Davi, aconteceu uma coisa muito triste na vida dele também, né? Eu vou falar aqui para vocês o que aconteceu Ele cometeu dois pecados muito graves Que Deus se desagradou dele Nós não devemos lembrar de Davi Por essas coisas más que ele fez, né? Devemos lembrar a Davi das coisas boas que ele fez Mas, como nós estamos estudando a vida dele Nós vamos falar também dessas duas coisas Tá bom? Entendido? Por se tratar de um estudo Então, nós vamos falar um pouquinho dessas coisas Que Davi fez também de errado Então, vamos ver ali os slides Está pronto lá? Então, Davi teve várias esposas, né? Naquela época era permitido o homem ter mais de uma esposa Hoje não, hoje é só um papai e uma mamãe, né? Mas, naquela época, o homem podia... Ter várias esposas Hoje não mais Então, numa certa tarde Davi caminhava pelo palácio Estava em guerra, né? Ali Israel estava em guerra E Davi caminhava pelo palácio Mas lá do palácio dele Ele conseguiu avistar uma mulher tomando banho Quem sabe o nome dessa mulher? Mulher, né? Mulher, né? Quem sabe o nome desta mulher Que estava ali tomando banho? Sabe, irmão Davi? Vamos ver, então Se o irmão Davi sabe Betseba Betseba, muito bem Ela estava lá no riacho tomando banho, né? E Davi olhou para ela e viu Nossa, que mulher bonita, né? Ela se chamava Betseba Mulher bonita Uma mulher muito bonita tomando banho O certo é Que Betseba, ela era casada com um homem Já era casada Ela era casada com Urias Então, pela lei Davi não podia se casar com Betseba Porque ela já era casada, né? Então, eu vou resumir a história, né? Não vou contar os detalhes Porque também não convém para nós hoje, tá bom? Mas, o que que Davi pensou? Olha, era uma mulher bonita E eu não posso me casar Porquanto ela já é casada Então, eu vou pedir para um dos capitães aqui Colocar o esposo dela Na frente dos soldados Na guerra, na batalha, né? Na frente daquele pelotão Durante a batalha Para ele morrer Vocês entenderam? Porque aí morrendo o esposo dele Dela, né? Da Betseba Então, Davi estaria livre Para poder casar-se com ela Vocês entenderam? Porque ela já não teria mais esposo Porquanto ele morreu Então, durante a batalha Urias lutou bravamente ali na frente, né? Lutou contra os soldados E ele foi colocado na frente do pelotão E durante ali aquela batalha O povo, o exército de Israel Voltou para trás Recuaram E aí, Urias ficou lutando praticamente sozinho E aí aconteceu que então ele foi ferido E morreu, né? Urias morreu Mas foi uma ordem que Davi Deu para aqueles capitães Colocar Urias na frente Vocês entenderam? Então, Urias foi morto Estando Urias morto Davi então pôde se casar com Betseba Que foi aquela mulher que ele gostava E achou bonito Eu achava aquela mulher muito bonita, né? A Lauria sendo morto na batalha Estava lutando praticamente sozinho ali na frente, né? Então, Davi se casou com Betseba E ela engravidou e teve um filho O profeta Mas naquela época tinha um profeta em Israel Davi fez essa coisa ruim Essa coisa má E cometeu esse pecado Praticamente um homicídio, né? Porque ele praticamente lançou Urias para ser morto Mas havia um profeta naquela época O nome desse profeta se chamava Natan Vamos falar esse nome junto? Nós todos? Natan Já não era mais o profeta Samuel, né? Samuel já havia morrido Já é mais na frente, tá? Era um profeta chamado Natan E Davi escondeu esse pecado dos homens Mas de Deus Ele não pôde esconder, né? Sempre assim Não tem jeito A história sempre se repete Então, Natan foi lá Conversar com Davi E ele lhe conta uma história muito bonitinha Sobre as ovelhas Vocês podem ler depois, tá bom? Mas eu não vou contar ela aqui, não Mas o certo é Que Natan falou assim para Davi Davi, Deus te ungiu como rei Te livrou das mãos de Saul Vocês lembram que Saul perseguia Davi para matar ele? Aconteceu isso Deus te colocou como rei Livrou você das mãos de Saul Deu a casa de Israel As mulheres de Israel para você Ele tinha várias esposas, né? E tantas coisas mais, né? Que Deus fez para Davi Que eu acabei de citar Deu para ele várias vitórias Deu para ele força para vencer Golias Os inimigos de Israel, né? Então, Natan disse assim Por que você cometeu este mal, Davi? Colocando Urias na frente dos soldados Para que ele morresse E você pudesse casar com Betseba Né? Então Natan disse que cairia um mal muito grande Sobre a família de Davi E mesmo Davi Fazendo esse mal Natan disse Vai cair um mal muito grande Sobre a sua família O certo é que Davi se arrependeu Ele pediu perdão E Deus o perdoou Deus não matou Davi Por causa desse pecado Mas vocês vão ver que houve Muitas perdas na família de Davi Uma delas Foi o primeiro filho dele com Betseba O primeiro filho dele nasceu E viveu por sete dias E Deus mandou uma Uma peste Uma enfermidade Sobre este filho dele Porquanto era um filho ilícito Fora do casamento dele Que ele tinha tido com Betseba Então Depois de sete dias Davi ficou orando e jejuando Orando e jejuando Depois do nascimento Mas não teve jeito O filho dele morreu O primeiro filho dele Não foi Salomão Salomão veio depois Tem a fotinha aí? Deve ter outro slide Depois desse Então ele perdeu O primeiro filho dele Com Betseba Mesmo ele jejuando E orando Pedindo a Deus Deus não permitiu Ele morreu Depois de sete dias E Davi teve muitos problemas Com a família dele Ele perdeu vários filhos Inclusive um deles Tentou tomar o trono De Davi Tentou tomar o trono De Davi E ele acabou morrendo Um desses filhos dele Mas é uma história Muito longa Eu não vou contar ela aqui Mas só para vocês saberem Tá bom? Olha lá o filho dele Estava lá Betseba Com o filho dele Mas ele morreu lá O filho dele Depois de sete dias Uma outra coisa errada Que Davi fez Eu não sei se vocês Já ouviram falar Vocês já ouviram falar Que Davi contou o povo? Quem já ouviu falar? Irmão Davi falou Já ouviu? Irmão também, né? Então eu vou falar aqui Para vocês Nós acabamos de ler Na Bíblia, né? Então Satanás Tentou a Davi Está escrito Desse jeito na Bíblia, né? Satanás Tentou a Davi Para ele contar Quantos Quantas pessoas Quantos homens Tinham em Israel Homens que poderiam Levantar A lança, né? Ou seja Aqueles homens Que poderiam Guerrear Nas batalhas, né? Aí Então O que que aconteceu? Na Bíblia Não diz exatamente Por que que ele contou, né? Assim Por que que Davi Contou o povo? Por que que ele fez isso? Será, né? O que Dá a impressão De Uma impressão Até pessoal, né? Davi Queria mais ou menos Saber Quanto poder Havia no reino, né? Quantos homens Poderiam guerrear Ele estava esquecendo Que era Deus Neles, né? Deus é que podia Vencer as batalhas E não O poder Dos homens Quantas lanças Quantos homens Fortes eles tinham A impressão Que dá é essa, né? Que Davi Se esqueceu Foi meio que Se esquecendo De Deus, né? Porquanto Tinha muitos Guerreiros, né? Naquele tempo Com ele Então Foram contando lá O povo, né? Contando lá Ah, este homem Pode levantar a espada Sim, então é um A dois Três Quatro Foram contando, né? Depois de nove meses De vinte dias Conseguiram contar Os homens ali Que poderiam levantar A espada Entre Israel Muito tempo, né? Porque tinha muita gente também, né? Para contar Vocês sabem Quantas pessoas Que poderiam Guerrear nas batalhas Conseguiram contar? Tinham mais de um milhão De pessoas, né? Mais de um milhão De soldados Um milhão E cem mil homens, né? Está escrito lá Em crônicas, né? Homens que poderiam Levantar a espada E lutar Mas quando Davi Recebeu essa notícia Dessa quantidade De homens Então ele Ficou muito chateado O coração dele Entristeceu E Deus também Não gostou disso Pareceu mal Aos olhos de Deus Ver Davi Contando o povo Deus, então Lançaria Um castigo Sobre Israel Deus Deu Três escolhas Para Davi Escolher Eu vou falar As três Para vocês Então falou assim Davi Por quanto você fez isso Você contou o povo Você tem três escolhas Primeiro Você quer Três anos De fome Sobre a terra Primeiro O castigo Que Deus Deu a opção Para ele escolher Segunda Escolha Segundo castigo Que ele poderia vir Sobre Israel Você quer Que durante Três meses Os teus inimigos Consumam vocês Ou seja Os inimigos Deles invadiriam E Deus Não faria nada Para salvá-los Foi a segunda O segundo Mal O segundo Castigo Que Deus Poderia trazer Ou o terceiro Você quer Que o anjo Do Senhor Destrua A Israel Durante Três dias Davi Pensou Pensou E pensou Ele disse assim Ele pensou Muito Sobre aqueles Três castigos E pensou E disse assim Estou em grande Angústia Caia eu Nas mãos Do Senhor Porque são Grandes As suas Misericórdias Mas não Caia eu Nas mãos Dos homens Porque ele tinha A opção De escolher Que os inimigos Dele Lutassem Contra ele Consumissem Ele Mas então Ele escolheu A terceira Opção Que o anjo Do Senhor Destrua Israel Durante Três dias Então Em um só Dia Olha só O poder De Deus Um só Anjo Olha só O que aconteceu Deus enviou Um anjo Sobre Israel E estendeu A mão Ali Sobre Israel E veio Uma peste Sobre Israel E em um só Dia Morreram 70 mil Homens Então 70 mil Homens Foram mortos Num único Dia Por causa Daquele Pecado Que ele Contou O povo E Davi Viu Aquela Matança Toda Daquele Anjo E ele Ficou Angustiado E o certo É Que no outro Tempo Veio o anjo Novamente Sobre Israel E Davi Viu Aquele anjo Sobre Israel Com a mão Com a Espada Desembanhada Ele iria Destruir Israel Mas Deus Com a sua Bondade Misericórdia Ele se Arrependeu Ele falou Não Ele falou Para o anjo Recuar Para ele Não destruir A cidade Porque ele Iria Destruir A cidade Porque Davi Havia Escolhido Aquilo Então O anjo Não destruiu Davi Se arrependeu E orou A Deus E O certo É Que ele Fez Um Deus Deu Ali Deus Deu Uma opção Para ele Fazer Um holocausto Fazer Um sacrifício A Deus E ele Fez Sacrifício Ofereceu A Deus E Deus Não destruiu A cidade Deus teve misericórdia Deles E não destruiu A cidade Então Deus foi mais uma vez Misericordioso Bem que ele disse Que ele preferia Cair nas mãos De Deus Do que cair Nas mãos Dos homens E ele foi feliz Com isso Porque Deus Teve misericórdia Dele Mesmo morrendo 70 mil Homens Deus Não destruiu A cidade Conforme Ele havia prometido Deus se arrependeu Daquele mal Tá bom Então Essas foram Os dois Pecados Maiores Assim Digamos Duas coisas Erradas Que Davi Fez Que ficou Registrado Tá bom Então Domingo que vem Nós continuamos Falando mais Algumas coisas Agora Nós vamos Então A nossas Apresentações Aqui Nossos irmãozinhos Quem vai participar Vem cá Então Mão Davi Também vai participar Mão Fernando Tá na ordem Aqui Como é que é Mão Fernando Primeiro Vem cá Irmã Lídia Vem aqui Fica na frente Do Davi Isabela E na frente Da irmã Juninha E a irmã Juninha Vocês vão Então falar aqui Umas coisas Fica muito bom Vamos ver Tchau Tchau Vamos falar bem Vamos lá de novo Vai Todo mundo forte Porque o menino Porque o menino Nos nasceu Um filho Sim Nos deu E o principal Está sob os seus ombros E o seu nome Será Quão maravilhoso Nesta jornada Peregrina aqui Te ver E saber que tu Estás próximo Senhor Estás aqui Esta manhã Para libertar Pessoas enfermas E aflitas Na sua crucificação Ele derrubou E destruiu Tudo que Satanás Tinha rasgando O véu do templo Isso nos fez ver Quem mora no céu O Senhor Jesus Restou esse templo Em três dias Eu ressuscitarei Eu tenho o poder De sacrificar Meu corpo E levantar Novamente Eu viverei Reinarei eternamente Viverei Para sempre Eternamente Reinarei Seu domínio É sem fim Lá no trono De Davi Assentará Nos altos céus Subiu tão alto Que é chamado No céu Ou mesmo Na terra O que foi O que é E o que há de vir Príncipe da paz Nenhum principado Terreno Das velhas legiões Noturnas Se compara Ao reino celeste No azul do dia As lanças Da angústia Diluída São pelo príncipe Da paz No mundo Nunca se viu Verá a paz Que só Jesus Pode dar Amém Amém Graças a Deus Maravilha Muito bom mesmo Então Jesus é maravilhoso Deus forte Vamos ver Maravilhoso Aqui Conselheiro Com bons conselhos Deus nos traz Deus forte Deus forte Não Deus fraco É o Deus forte Criador dos céus E da terra São todos atributos De Deus Vamos ver aqui Eternidade Pai da eternidade Pai da eternidade Imagina só Eternidade é sem fim Imagina O pai da eternidade O que seria Nós não conseguimos Imaginar isso E aqui Príncipe da paz Muito bom Esses são os atributos Do nosso Deus E um dia Nós vamos estudar Eles Já pensei nisso Em falar um pouco Sobre isso E um dia Nós vamos estudar Sobre esses atributos Tá bom Então Deus abençoe Cada um de vocês Vamos dizer a eles Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Nossos irmãozinhos São todos os atributos De Deus Nosso bom Deus E outros Rosa de Saron Lírio dos vales Tem tantos outros Atributos bons Nosso Deus possui Muito bem Então vamos encerrar Nossa escolinha Vamos ficar em pé Hoje nós vimos Alguma das Pecados de Davi Ele não foi um homem Perfeito Mas ele foi Um homem Segundo o coração De Deus Mesmo cometendo Esses pecados Ele se arrependeu Importante lembrar disso Que ele se arrependeu Deus o perdoou Mas veio as consequências Sobre eles Muito bem Vamos inclinar Nossas cabeças Vamos se achar Nossos olhos E vamos orar Com a mãe Emília Senhor meu Deus Pai Celestial Muito obrigado Para vocês Que terminam agora Guardem o pastor Volta aí Que vai brigar agora Guardem a cada um Os irmãos E essas crianças Que dê um bom culto Senhor para nós Em nome de Jesus Amém Amém Então Deus abençoe Cada um de vocês Quem não tomou seu café Pode ir ali atrás E tomar ainda Deus abençoe vocês Deus abençoe vocês A CIDADE NO BRASIL